Travando isso é uma peste bicho, uma dor ruim. Alguém em casa? Alguém em casa? Alguém em casa? Ah, foi mal. Beleza? Foi mal chegar entrando assim. Tranquilo, velho. O que foi isso? Nem fudendo. Isso só piora. Muitas! Ninho. Aqui é o Condor 1. Aqui, qual a situação? O que foi isso? Vamos ver a localidade de T-Dale. Vai cá e beba-a-se-sne-e-do-cer-bo-delifado. Ah! Empieza a rezar! Boa! Boa, vai! Vamos a romper-o! Não posso caminar! Olha o fogo aí, olha o fogo aí, olha a puta merda Ô bicho feio merda, pelo amor de Deus Ah, foi mal Rápido Você é burra Detrás de ti A nossa vida da gente é uma ilusão A única vida da gente é uma merda Ah A campanha Ele nos invoca Sadler Todo-Poderoso Você voa Ai, ai, ai